Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Você que tá chegando agora, muito bem-vindo. Você que já faz parte, muito bem-vindo também. E, gente, hoje eu vim trazer pra vocês um tema que, bom, é baseado em algumas perguntas que eu sempre recebo de outras pessoas, seja por inbox ou de conhecidos meus. O que que os japoneses geralmente te perguntam quando te veem, né? Que pergunta geralmente que os japoneses fazem para os estrangeiros quando nós estamos aqui? Que tipo de conversa que nós temos com eles? E que muitos pontos que a gente chega a conversar com eles são de surpreender os japoneses e alguns pontos também podem até surpreender a gente brasileira também. Porque é incrível a falta de informação que muitas vezes eles têm sobre outras culturas. Então, hoje eu vim aqui explanar sobre esse assunto com você. E antes da gente ir pro nosso vídeo, eu quero pedir a sua contribuição pro nosso canal. Não deixa de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário, se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mas está acompanhando os nossos vídeos, por favor, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, nos dê uma chance de continuarmos alegrando o seu dia nas quartas e domingos e também trazendo vídeos e curiosidades sobre o Japão. E é isso aí, bora pro vídeo! Existem perguntas que eu recebo que dá muita vontade de já andar com uma folha com essas perguntas já respondidas só pra mim não ter que responder elas, porque eu já tô careca, já quase careca de tanto responder. Mas bem, gente, a primeira pergunta que os japoneses sempre me fazem quando me vê é você é de qual país? Ou você é americana ou você é russa? Então, gente, eu sei que talvez eu já devo ter trazido esse tópico aqui pra algum vídeo do canal, talvez alguns até recentes aí pra trás, mas sim, os japoneses me veem e eles acham que eu não sou brasileira. Como eu já explanei esse assunto num vídeo anterior, eu só vou trazer aqui uma palhinha geral pra contar pra vocês que os japoneses tem imagem do Brasil que as pessoas são negras ou são pessoas morenas, né? Um cabelo bem enroladinho, que gosta de sambar, que tem peitão, que tem bundão. Por quê? Porque a imagem que eles têm do Brasil é a imagem de samba lá, escola de samba e tudo mais. Então, eles não acham que no Brasil tem tanta gente diferente, tanta gente misturada, né? Eles acham que no Brasil todo mundo é daquele jeito e igual no Japão todo mundo é japonêsinho, né? Então, isso eu já até falei num vídeo anterior aí pra trás, como eu disse pra vocês. Então, essa é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu encontro um japonês. Segunda pergunta. Você é casada com um japonês, certo? E que idiomas você fala em casa com seu marido? Então. E aqui pra vocês também, pra muita gente que não sabe, né, que eu sou casada com um japonês, também já vou matar essa curiosidade logo de cara de vocês. Aqui em casa, gente, a gente usa geralmente o idioma japonês pra conversar agora. Mas no começo, lá atrás do meu relacionamento, eu usava somente o inglês. porque a minha comunicação com o Rio era somente inglês. E agora o Rio também tá aprendendo português. Então, às vezes, ele fala comigo em português e às vezes eu falo com ele em português, mas ele não dá conta de me responder em português e responde em japonês, porque ele sabe que eu entendo. Então, basicamente, a nossa comunicação agora tá sendo bastante focada no japonês, mas sim, nós misturamos usamos os idiomas pra que possamos ser bem entendidos e também ajudar o riozinho aí a melhorar os pontos, né, as habilidades dele em português. Terceira pergunta. O que que vocês comem no Brasil? Bom, gente, pra muitos japoneses, não é fácil imaginar o que seria a comida brasileira, já que é uma terra muito distante do Japão, né? Embora ali a Itália tem imagem do macarrão e do pão que é forte aqui no Japão, ou a América tem um hambúrguer que também é forte aqui no Japão, Brasil é o quê, né? Então, toda vez que eu encontro japonês, eu sempre respondo, gente, nós comemos no Brasil basicamente churrasco, né, que é o nosso carro-chefe, assim, falou Brasil, todo mundo lembra, é churrasco, feijoada e arroz. E aí o japonês fica assim, mas o que é feijoada, né? E aí eu mostro a foto do prato pra eles, churrasco, eles já sabem, alguns já sabem, mas outros falam, ah, barbecue, que significa barbecue, que vem da palavra do inglês churrasco, né? E muitas vezes também eles tentam entender o que seria o arroz com feijão também, que eu mostro também o arroz com feijão e o bife e a salada, que também é o famoso prato, né, do dia a dia do brasileiro que a gente come. Então eles ficam, assim, de cara, porque falam, nossa, vocês comem muito feijão. Então basicamente o que fica a impressão na cabeça deles é que brasileiro come carne e feijão. Então, é, tipo, basicamente é isso que eles acham que a gente come. Se no Brasil é tão quente, por que você é tão branca? Eles acham, gente, que todas as regiões do Brasil, né, que o Brasil em si é um clima só. É igual aqui no Japão, que o Japão, gente, por incrível que pareça, pelo país não ser tão grande, né, a ilha do Japão não ser tão grande, então basicamente, às vezes o clima acaba sendo basicamente igual em todas as regiões, né, a não ser que seja algumas regiões que são mais pro polo norte, que é o Hokkaido, que é mais pro lado da Rússia, que é extremamente frio, e Kyushu, que é mais pro lado do sul do Japão, que é bem mais quente e geralmente recebe mais rajadas de vento, de tufão e de chuva, né, que é lá na ponta da ilha do Japão, lá embaixo. Então, assim, a não ser por essas pequenas diferenças, pra eles o Brasil é tipo, todo mundo passa calor, e na verdade não é assim, né. E eu sempre falo pra eles, não, eu sou branca porque eu sou descendente de italiano, mas eu tenho essa pele por causa dos meus pais, não é por causa do calor, né. Então na cabeça deles, eles acham que pelo Brasil ser quente, todo mundo é moreno e por isso que todo mundo é moreno, porque o Brasil é quente. Então a imagem deles de Brasil é que o Brasil é um país quente. Ou tem japoneses que não sabem que o Brasil é quente, eles perguntam qual é o clima do Brasil, aí você não tem como explicar, né, que o Brasil é tipo, meio seis meses chuva, seis meses calor, ou às vezes tem lugar que neva ou não, pra eles vai ficar muito confuso, então eu só falo assim, tropical. Então se você fala que o país é tropical, ele já tem aquela imagem, ah, é um país que é quente, que tem frutas e tem mar. Então basicamente, se encaixa um pouco no perfil do Brasil? Sim, encaixa. Então, eu sempre falo que o Brasil é um país tropical, quando o japonês me pergunta assim, qual é o clima do Brasil. E por último, pra finalizar aqui, né, o nosso vídeo, pra contextualizar, eles sempre perguntam, qual o idioma que vocês falam no Brasil? Tem japonês que sabe que no Brasil é falado português, mas muitos deles não sabem, principalmente os mais jovens. Então eles perguntam, qual o idioma que você fala? Ou eles perguntam, você fala inglês? E todo brasileiro sabe falar inglês? E aí eu sempre respondo, não, nem todo brasileiro fala inglês, e o idioma nosso é português. Aí eles ficam assim, português? Mas aí se você for pensar naquele mapa da América do Sul, você vê que tem lá o Paraguai, a Argentina, naqueles países que falam a língua espanhola. E aí pra eles fica meio assim, nossa, mas a gente achava que seria espanhol também, né? Porque tá todo mundo da América do Sul ali falando espanhol, só o Brasil que é diferentão, né? Então pra eles também é meio que um choque quando eles descobrem que o Brasil fala português. E aí eles ficam querendo saber como que é. E aí eu dou uma comparação, por exemplo, falo bom dia pra eles em português, e eles ficam... Porque eu acho que na cabeça deles, eles acham que a portuguesa vai ser parecida com o inglês, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. E é muito diferente, e eles ficam super animados com isso. E pra terminar esse vídeo, em unanimidade que todos os japoneses sabem é que o Brasil é a terra do futebol e do samba e do churrasco. Então, assim, é muito fácil pra eles imaginar o Brasil sendo isso. Então, basicamente, se você perguntar o que lembra eles sobre o Brasil, vai ser futebol ou vai ser churrasco ou vai ser samba. Porque samba brasileiro, especialmente o samba de raiz, é muito apreciado aqui no Japão, o MPB também. Inclusive, tem departamentos, né, lojas de apartamento, tipo shopping, lugares, supermercado, dependendo assim de onde a gente vai, tá tocando samba de raiz ou tá tocando o MPB. Eu fico muito lisonjeada de escutar música brasileira, e eu sinto, né, um calorzinho humano, um pouquinho, assim, mais pertinho da cultura do Brasil, sendo que eu tô tão longe, né. Mas, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha acrescentado um pouco na vida de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem saber mais, né, sobre o que os japoneses pensam dos brasileiros, ou que tipo de perguntas eles fazem, eu posso também tentar trazer pra vocês. E, principalmente, se os japoneses têm interesse em brasileira ou brasileiro, e, enfim, eu posso trazer também pra esse lado, assim, mais romântico. E vocês que sabem, gente, vocês decidem aí. Eu amo muito vocês. Obrigada por terem ficado até aqui. Uma ótima semana a todos. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho